A minha prótese capilar acabou de descolar no banho, mas só que antes de tá passando esse recadinho e contar o que aconteceu eu preciso que você preste bem atenção nas coisas que eu vou te falar você sabia que o seu psicológico ele te sabota? muito das vezes algumas coisas ruins acontecem com a gente e a gente nunca sabe o porquê então antes de eu falar pra vocês o que aconteceu, o que houve, por que descolou, por que já colou novamente eu peço que você que acabou de colocar a prótese capilar ou você que pretende colocar uma prótese capilar entenda algumas informações que eu vou estar te passando agora existe uma coisa que se chama característica então quando a gente vai fazer algum tipo de comparação de fitas ou fixação a gente sempre se expressa dizendo fita azul, fita branca e fita amarela só que na cabeça das pessoas, alguma dessas fitas é a melhor fixação que a pessoa vai ter isso é uma dedução, porque a pessoa ainda não experimentou pra sair dizendo qual que é a melhor que vai fixar nela então vamos lá eu colei essa prótese apenas com a cola branca porque é uma prótese especial, uma prótese mais fina e com a cola branca eu queria fazer essa experiência só que hoje pela manhã eu fui tomar banho e eu tava tomando banho normal passei condicionador, passei a mão sobre a prótese só que eu tava tomando banho em água quente de repente eu comecei a perceber que a beiradinha da minha prótese tava soltando mas só que eu lembrei que eu não posso forçar esse tipo de situação porque independente da cola que eu uso, eu não posso forçar independente das características da fita, eu não posso forçar então eu tava forçando ou seja, qualquer fita naquela condição poderia descolar e não era só porque eu tava usando a cola sem a fita isso é muito bom você saber existe uma coisa que se chama característica existe uma coisa que se chama psicológico se o seu psicológico tiver te dizendo vai soltar, vai soltar, vai descolar você vai fazer alguma coisa pra você provar pro seu psicológico que ele tava certo só que isso você vai tá se sabotando porque não é verdade isso agora, com a mesma colinha que eu tava eu já ciente que eu cometi um erro eu apertei a minha prótese fiz o meu coque e tô indo trabalhar e já tá colado novamente então, não se sabote procure saber o que você não pode fazer com a prótese pra você não sofrer isso que eu sofri hoje pela manhã